Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 25 de junho e agora são 7h50 da manhã. Já levantei, coloquei comida para o gordo, fui lá colocar a ração dele que ele estava esperando. E já programei a máquina para lavar uma jaqueta que o Xande usa no trabalho, que é o uniforme dele. Só que ele só tem uma, então já tem que secar para ele poder usar para trabalhar hoje, né? E é isso, gente. Eu quero agradecer vocês pela preocupação aí. Estou me recuperando sim, tá? Estou me recuperando graças a Deus, né? É um processo, não adianta ser do dia para a noite, mas já limpou bem a minha parte respiratória. Eu estou usando aquele óleo do terra, depois eu mostro para vocês com detalhes. Nossa, gente, foi perfeito. Eu fiz assim, eu esfreguei a mão e nalei, nossa, ele, sabe, entrou assim que chegou até a ar dele, limpou tudo, 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 tudo. Graças a Deus a minha garganta ainda está raspando um pouco, mas estou bem, não tive febre, não tive nenhum outro sintoma. Mas fiz o exame do Covid aí, né, como vocês viram, e eu estou fazendo repouso, tá? Eu fiz o exame do Covid na quarta-feira de tarde, uma e meia, né? Já tinha dado quatro dias do dia que começou a raspar a minha garganta. E o próprio farmacêutico falou, não, você, a partir do segundo dia você já pode fazer, né? Então, ele falou, é 90 e poucos por cento de cisão o exame. Então, é quase assim, a chance de dar errado é mínima. É bem assim cauteloso, eles mandam a gente limpar todo o nariz, mandam suar, né? Na hora de fazer o exame, assim, é bem cauteloso. A gente limpa toda a via respiratória para eles poderem colher. Foi bem feitinho. Tem muita gente que está falando aí no vídeo que foi hoje, né? Eu acho que as pessoas pulam o vídeo, porque eu falei no começo que eu estava atrás de fazer o exame e não estava achando um lugar. Mas aí o Xande marcou para uma e meia e eu até mostrei para vocês as imagens. E muita gente falou, faz o exame, faz o exame. Tem que usar máscara dentro de casa, faz o exame. Se você estiver com Covid, um monte de comentário assim. Se você estiver com Covid, você tem que começar o tratamento, né? Então, tipo assim, eu mostrei no vídeo que deu negativo o exame, eu mostrei fazendo. Mas eu acho que pularam o vídeo. E aí pularam e comentaram, né? Então, acho que não assistiram o vídeo inteiro. Mas, graças a Deus, deu negativo, né? Estou me cuidando sim. Não é porque deu negativo que eu melhorei. Eu estou me cuidando, né? Estou ainda em recuperação. Estou fazendo repouso. Hoje só que eu vou lavar essa jaqueta do Xande. Mas é a máquina que vai lavar, eu só vou estender. Mas assim, a Amanda cuidou da casa para mim. Então, todos esses dias aí eu consegui fazer um repouso. Eles gravaram até um vídeo para não ficar sem vídeo no canal, né? Então, estão me ajudando bastante. Hoje eu vou ver se o Xande vai para mim no mercado. Que eu preciso comprar farinha de aveia. Vou marcar para ele pegar. Preciso pegar margarina. Preciso pegar flocão, gente. Eu fui fazer o meu cuscuz e não tem flocão em casa. Palhaçada essa. Acabou meu flocão. Então, eu preciso pedir para ele pegar essas coisas para mim. E é isso. Bora continuar a vida. E eu percebo que quando eu fico deitada, eu fico pior, né? Porque acho que acumula sujeira, né? E quando a gente fica em pé, até a respiração melhora. Então, vamos se ocupar. Daqui a pouco passa, se Deus quiser, né? E é isso. Agora eu vou fazer meu café da manhã. E o Xande, ele já foi caminhar. Na verdade, ele já deve estar até chegando. Porque ele foi caminhar, era seis e pouco da manhã. E aí, ele já deve estar chegando. Muita gente falou, Pri, deixa para caminhar de tarde. Eu vou com o Xande cedo para fazer companhia para ele. Mas, essa semana para ele é difícil. Porque ele trabalha à tarde. Então, tipo, ele só tem a partir da manhã para fazer caminhada. Por isso que ele está indo mesmo sozinho, né? Porque se ele não for, aí ele falou, aí eu não vou conseguir fazer caminhada dia nenhum. E aí, na semana que vem, já melhora. Porque aí, a gente consegue caminhar na parte da tarde. E até lá, eu acho que eu já melhorei também a parte da respiração. Para eu poder voltar minhas caminhadas, se Deus quiser. Sete e cinquenta e cinco. Vou arrumar a mesa aqui para o café. Vou começar a fazer nosso café. A ração do gordo, eu já coloquei. Ali tem uma coxa e sobrecoxa, para descongelar. Já tomei meus remédios, minhas vitaminas, né? Aqui, eu fiz ontem um bolinho de milho. Só que acabou meu flocão, gente. Olha aí, ó. Maravilhoso o bolinho de milho. Vou deixar para tomar o café agora. E é isso. As meninas estão alvoroçadas, porque elas querem também o cafezinho delas. Então, eu já vou colocar. E bora começar o nosso dia. A cozinha, ó. Amanheceu organizadinha. A Amanda deixou tudo limpinho, tudo arrumadinho, né? Na verdade, a casa toda está organizada. O meu quarto é só arrumar a cama. O resto está tudo organizado, tudo limpo, né? Que a Amanda limpou tudinho. Então, vou conseguir fazer o repouso. Eu estou só fazendo a mesma comida e café, essas coisas, né? Porque ajuda que a gente levanta um pouco também. Porque você fica na cama. Nossa, ficar na cama é pior. Então, eu vou me ocupando e vou melhorando e assim vai indo. Olha lá, gente. Quem está chegando da caminhada, ó. Oito e... Oito e onze da manhã. Olha lá, chegando. E aí? Bom dia, pessoal. Oito quilômetros em uma hora e dez minutos. Ó, Deus abençoe. E está pago, né? Hoje está pago. Nossa, estou suado aqui. Graças a Deus. Mas valeu a pena, né? Vou mostrar aqui, ó, meu cafezinho. Vou virar a câmera. Vou mostrar o que eu vou tomar de café hoje. Tomei meu café aqui, pessoal. E eu vou fazer uma listinha para o Xande pegar para mim de algumas coisas que acabou aqui em casa que eu nem estava esperando que tinha acabado, né? Ontem eu abri o armário para fazer a broa, aí não tinha margarina. Aí fui fazer o bolo de milho, não tinha flocão. Então, eu vou anotar essas coisas. E também não tinha farinha de aveia, né? Vou anotar certinho para ele pegar para mim. Acabei de chegar às 11h59 da manhã, ó. Só que eu fiquei no carro. Ele que fez as coisas para mim, para eu não ficar saindo. Aí ele foi no correio, ele foi no mercado, pegar o que precisava, conseguiu pegar tudo. E agora eu vou fazer o almocinho aqui. Estou aquecendo a comida aqui, gente. E o Xande está mega no foco. Então, eu vou fazer esse ovo que é maravilhoso. É uma delícia, tá, gente? Aqui eu quebrei três, mas vocês podem fazer um só ou dois, né? Coloquei aqui. Essa frigideira não necessita de óleo, tá? Mas, qualquer coisa, expõe um pouquinho de manteiga. Coloco o ovo. Eu furo a gema assim, para não estourar. Aí eu coloco um pouquinho de sal. Quando ele estiver fritinho, eu coloco molho de tomate. Coloco aqui o molho, aqui mesmo, tá? Por isso que não é bom colocar um monte de óleo. Aí eu coloco o molho de tomate. Eu pego queijo. Coloco por cima aqui, cobrindo. Um pouquinho de orégano. Fica maravilhoso. Fica uma dica aí para vocês, né? Uma alimentação saudável e muito, muito top. Olha que delícia, gente. Só coloquei o molho. Aí eu abaixo o fogo. O ovo eu frito antes. Quando eu vejo que ele está quase no ponto, para não queimar também. Aí eu coloco o molho, coloco o queijo e coloco o orégano. Agora é só derreter o queijo, ó. Fica maravilhoso. Olha isso. Sério, gente. Vocês não falam que está comendo ovo. Fica muito, muito gostoso, ó. E o molho não é muito que põe também, não, tá? O que o Xande pegou no mercado foram as coisas que eu pedi mesmo, tá? Ele pegou um pouquinho de mexerica. Hoje estava 3,99 o quilo. Aí ele pegou 3, 6 unidades. Só para essa semana. Banana. Aqui tem maracujá. Esse aqui eu pedi para ele trazer, porque é para bater, fazer suco, né? E a gente toma natural. Quando toma suco é natural e sem açúcar. Aí ele pegou um vinagre, que ele falou que queria. Eu gosto de temperar salada com limão, mas ele gosta de vinagre. Aqui ele pegou frios. Então ele pegou uma ricota, foi 5 reais. Aqui, mortadela, presunto, né? A Amanda e o Kaique gostam. Mussarela, que a gente usa aqui. Na minha dieta, na minha reeducação alimentar, eu sempre comi mussarela, queijo, e eliminei do mesmo jeito. Claro que não é todo dia que a gente tem, né? Mas é mussarela, presunto, mortadela, ricota, e aqui é aquele queijo polenguinho, tá? Uma margarina, para eu fazer as receitas. Requeijão, que tinha acabado. Ele comprou essa marca aqui. Ele falou que foi 9 reais. A margarina foi 4,54. Pãozinho de queijo, que ele pegou um pouquinho para tomar café à tarde. Flocão, que tinha acabado o meu flocão. Gente, sério. Eu fiz os bolos de milho e usei para fazer o cuscuz de frigideira. Aí acabou o meu flocão. Aí ele pegou já dois pacotinhos assim, ó. Me adaptei bem com o meu cuscuz de frigideira cedo, né? E o bolo de milho, que é leve. Erva doce, que também não pode faltar, que eu coloco tanto na broa, como no bolo de fubá. Aqui ele pegou esse biscoito, que ele falou que vai levar para o serviço, porque é uma coisa leve. Eu emagreci comendo esses biscoitos aqui, gente. Cafezinho preto com biscoito. Eu comia no começo. E muita gente falou, nossa, mas tem muita gordura. Tem muita gordura se você comer o pacote inteiro. Se você comer um, dois, pronto. Aqui ele pegou esse bolinho de chocolate aqui, ó. Para as crianças comerem de tarde também. Mas na verdade isso aqui dá para uns três, quatro dias, viu? Porque eles vão comendo fatia fininha. Aí a Amanda ligou no caminho, falou para pegar miojo para ela. Porque a gente não janta e ela gosta de fazer o miojo à noite para dormir, tá? Agora no frio. Ele pegou quatro e pegou dois chocolate. Eu sei que essas coisinhas aqui ficou cem reais, tá? E aqui ele passou no lugar que vende produtos naturais. Comprou farinha de aveia. Estava 13 reais o quilo. Aí saiu 6,50 esse pacote e 6,50 esse. Aí aqui o aveia em flocos. Por quê? Eu quero... Esse aqui é para fazer a broa, panqueca fit, o pão cetogênico, né? Então essa farinha é muito boa. E esse daqui eu já tenho receita aí no canal que é um cookies que eu faço que fica maravilhoso, tá? Com farelo de aveia e canela. Aqui ele pegou alho, cebola e salsa para fazer temperar salada e esse vinagrete aqui, ó, tá? Eu vou pôr num vidrinho que é para temperar saladas. E ele viu lá e disse que ficou com vontade de comer esse biscoito com a avelã, tá vendo? Aí ele pegou 4, um para cada um. Ficou 3,52, ó. Tá vendo? 4 unidades certinho. Ele não esquece de ninguém, gente. Aí para experimentar. Aí essas foram as comprinhas, né? Eu fui, mas eu fiquei no carro. E aí ele saiu pegar as coisas. Por mais que eu estou só com gripe, mas a minha imunidade abaixou, né? Então não é boa eu ficar saindo. Aí eu fiquei dentro do carro. Ele saiu, comprou as coisas. Ele entra, passa o álcool em gel, sai, passa o álcool em gel também no mercado, né? Na entrada tem o totem. E é isso. Então essas foram as comprinhas que realmente tinha acabado o flocão. Não tinha margarina para eu fazer a broa e nem o bolo. Requeijão também não tinha, que eu uso para fazer o cuscuz de frigideira. E é isso. E essa semana eu vou me adaptar a comer ricota, tá? Mas o Xande passou do correio. Tinha uma entrega na caixa postal. Olha que lindo. Da Celinha Flor de Lis, ó. Quando o amor está presente, a vida se torna mais bela. Olha que lindo, gente, ó. Da Celinha Flor de Lis, tá? Ó, viva com Deus e viva com saúde. Que Deus abençoe. Depois eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Esse vai ser meu almoço. Que Deus abençoe o nosso alimento. Almocei e aproveitei que eu vi um comentário, tá? Que sábado, amanhã, é aniversário da Vandalice Alves. Um super beijo para você. Que Deus abençoe. Um feliz aniversário. Com muita paz, muita saúde, muita felicidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Parabéns e um feliz aniversário. Enquanto isso, olha lá onde está o ceró. Não é pose para foto, não, filha. Solta! Deixa eu conversar um pouquinho com vocês, né? Deus preparou da gente montar o meu closet lá. Só que, tipo assim, eu vou mostrar para vocês como que vai ser feito. Porém, antes, precisa trocar o forro. O meu closet eu já vou mostrar para vocês, para vocês entenderem. O closet é o único cômodo da casa que não tem laje. Ele é assim, é o telhado aqui da varanda. E depois já é o closet. Então, não tem a laje. E aí, mandaram fazer... Nossa, gente! Tá só o osso aqui. Mandaram fazer o forro de gesso. Só que, eu acho que deu goteira das telhas, né? E não foi arrumado, deixou chover. Aí, trincou o forro. Para eu colocar minhas roupas lá, precisa primeiro trocar o forro. Por quê? Porque depois vai ter que mexer e eu vou ter que tirar tudo que está lá. Então, nós entramos em contato semana passada com o gesseiro, que foi indicação. E ele falou que essa semana ele viria. Ele me ligou e falou que vai vir hoje para arrancar aquele forro, para colocar o outro novo. Vai ter que tirar. Então, imagina, gente, a sujeira que vai fazer. Por quê? Ó, vai tirar do meu quarto. Vai ter que passar pela sala de TV, pela copa, pela cozinha, pela varanda, para poder sair com todo o entulho de gesso, né? É, não sei, né, se o carrinho, pode ser que o carrinho de mão ajude, né, a não ficar derrubando tanta coisa para o caminho. Mas ele falou assim que daqui a pouco ele está aqui, ele vai almoçar e vem. Aí, ele tira o forro e amanhã ele vai colocar o forro novo. E aí, sim, eu posso passar uma mão de tinta lá para poder montar o meu closet. Eu já comprei as coisas. Então, eu comprei a arara, só que eu comprei uma que tem MDF, e é MDF de 18 milímetros, né? Um MDF grosso. Então, eu comprei a arara que dá certinho o tamanho da parede, para eu pendurar todos os meus vestidos, blusinhas de sair, casaco, jaqueta. Eu não tenho cabide combinando, tá? Eu vou tentar pegar todos da mesma marca, aí eu troco com o Kaique, com a Amanda, vou pegar todos da mesma marca e vou colocar. Mas eu não tenho todos iguais. E aí, eu vou pendurar tudo, né? Vou pendurar todas as minhas roupas. E embaixo, na parte de baixo, eu comprei uma cômoda grande. Acho que elas são oito gavetas. Acho que é isso, grande, com corrediça telescópica, sabe? Daquelas cômoda boa. E aí, eu vou organizar as outras roupas, que é miudeza. Por exemplo, calcinha, sutiã, meia, roupa de caminhada, blusinha, saia de usar em casa, né? Aí, o que eu não pendurar, eu vou organizar nas gavetas da cômoda. E comprei um móvel também, que eu vou usar como sapateira, né? Tudo branco. E comprei um puff daquele grandão baú. O Xander até falou, ah, você pode colocar sapato aí. Mas o bom é que você pode sentar pra se trocar, pra se arrumar e tal. Peguei esse puff também. Então, diz que vai entregar tudo na segunda-feira. É, diz lá que entrega na segunda. Vamos ver, né? E, então, é isso, gente. Eu tô sentadinha aqui, que eu só tava esperando baixar um pouquinho o almoço. E eu vou ter que ir lá, tirar todas as coisas do closet, pra poder ele trabalhar, né? Porque não tem como ele mexer com um monte de coisa dentro. E o gesso, ele faz muito pó. Eu vou ter que colocar máscara, porque faz muito pó. E minha garganta tá pegando demais, demais, demais. Ela não tá doendo, mas ela tá enroscando, sabe? Aí é onde eu começo a tossir, 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 tossir. Dá uma crise de tosse que, olha, chega a dar até ânsia. Aí depois passa. Então, eu vou usar a máscara, né? Por causa do pó. Mas é isso, só pra atualizar vocês. Aí o closet eu vou gravar tudo certinho. Talvez eu faça um vídeo só dele, pra dar dica pra vocês também aí, né? De como montar um closet gastando pouco. Porque se eu fosse mandar fazer os móveis, gente, no mínimo, sete a dez mil. Entendeu? Então, eu consegui comprar um móvel pra colocar meus sapatos. Consegui comprar uma cômoda com oito gavetas, que vai ser só roupa minha. A arara, que vai caber muito cabide. De cada arara, cabe quarenta cabides, se eu não me engano, né? Então, eu comprei quatro. Três de sessenta e uma de cinquenta. Então, depois a gente vai montar certinho. Depois que tiver tudo ok lá, tudo assim, o forro pronto, a gente passa uma mão de tinta, né? Pra limpar a parede. E aí a gente começa a montar o closet, né? A penteadeira tá na caixa, não foi montada ainda, por quê? Pra montar ela e fixar, a gente tem que tá com o forro pronto, pra depois não cair tudo por cima dela, né? Porque ela vai ser suspensa na parede. Então, semana que vem o Xande vai ter bastante servicinho aí. Ele que lute, né? Mas eu tô muito feliz, muito feliz. Nossa, ele falou, não, já compra os três junto, né? A penteadeira eu já comprei, né? Já tá ali na caixa. Aí eu falei, ai, Xande, eu vou comprar só cômoda, depois o outro mês eu compro outra coisa, e o outro mês eu compro de pôr sapato. Ele, não, já compra tudo junto. Faz uma compra só, compra tudo branquinho, né? Aí eu peguei e comprei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que beleza ali, ó. Ela acha que vai alcançar, gente. Bom, pra vocês entenderem, gente, aqui é a janela da sala de música. Aqui é o vitrô do meu banheiro, tá? Esse vitrô redondinho. E aqui é o closet. Então, por que que ele não tem laje? Pode ver que ele foi aumentado, tá vendo? Aqui, ó, a casa seguia reta assim, né? Então, a janela do quarto era igual essa, era pra frente. Aí colocaram a janela pro campo e fizeram esse puxadinho aqui, ó. Tá vendo? Só deixaram o corredorzinho ali e fizeram esse puxadinho pra fazer um closet. Então, por isso que ele não tem laje. Aí, o que que acontece? Ele só tem assim, ó. Ele é cobertinho assim e o forro de gesso. Mas, eu acho que uma das telhas deve ter saído do lugar e começou a pingar água e molhou o gesso lá e trincou, né? Aí, quando eu mudei, já foi arrumado e tal. Só que precisa trocar o gesso e eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá tudo ok. Ai, gente, eu queria tanto comprar um vaso porque eu quero passar... Olha só essa muda aqui, ó. Ó, que linda que tá. Gerais, ó. Isso aqui é tudo muda. Ó, essa daqui, ó. Ó, tá vendo? É muda. Ó, olha quanta ali. Aí, eu queria comprar um vaso pra colocar um pouco dela, né? E colocar na cozinha. No canto da cozinha, né? Mas, é... Não pude sair, né? Eu não tô saindo. Então, vou esperar um pouco. Ó, os bonitos. Tudo gritando aqui na varanda. Como que está? Ó. Eu vou ter que tirar tudo daqui. Tudo. Ó o forro como que está. Tá vendo? Esse pedaço aqui é aquele que eu mostrei do lado de fora. Então, não tem laje, né? Aí, deu... É... Acho que pingou água de certo porque tem manchas. E o que acontece? Deixaram pingar muito tempo. Demoraram arrumar. E aí, estragou o forro, né? Então, vai ter que trocar. Ó, ele vai ter que arrancar todo esse forro. Tá vendo? Arrancar tudo pra colocar um forro novo. Aqui tem um vitrozinho. E aqui é onde vai ficar a minha penteadeira mesmo. Porque eu aproveito a iluminação aqui, ó. Que eu posiciono aqui vocês, ó. Quando eu quero gravar eu coloco aqui e já aproveito a iluminação do vitro. Tá vendo? Pra poder gravar vídeo pra vocês. Aí, eu sento aqui nessa cadeira linda, maravilhosa. Ali é a caixa da minha penteadeira. Aqui, essa parede de fundo é onde vai ser montado o meu closet, né? Então, as araras que eu comprei vai dar justinho aqui, ó. De fora a fora. Vai encostar uma aqui e a outra lá. Vai tudo parafusado na parede. Aí, tem o móvel. Aliás, aí tem a cômoda que vai aqui embaixo. Aqui vai ficar uma parte que eu vou deixar assim pra pôr os vestidos longos, né? Pendurado pra não ficar amassado. E tem a parte que eu vou guardar os sapatos, né? Então, primeiro de tudo é trocar esse forro. Depois eu vou ver se a gente tem uma tinta branca. Aí, a gente aproveita passa uma tinta aqui rapidinho, né? Fica tudo pintadinho. Porque aqui nós não pintamos quando a gente mudou, tá? Lembra que tinha um guarda-roupa aqui? Não foi pintado. Então, depois a gente pinta. O que eu fiz foi limpar a parede com pano e água sanitária. Mas falar que eu pintei, não. Então, depois a gente pinta. Mas o primeiro passo é trocar esse forro aqui, ó. Tá vendo? E a medida aqui é R$2,35 por R$3,20, tá? Então, essa é a medida do closet que eu tenho aqui. R$2,35 por R$3,20. Lá é onde vai ficar todas as minhas roupas. Aquela parede de fundo, né? A lateral aqui, talvez, eu só coloque o puff que a gente comprou e deixe pra fazer fotos, né? Só pra vocês entenderem, né? O que vai ser feito. Então, eu vou já começar a esvaziar aqui porque daqui a pouco ele chega e aí eu não vou ficar gravando, né? Nem vou ficar aqui por causa do pó. E aí E aí E aí E aí Uma e vinte e seis Olha só quem já tá fuçando aqui, gente Eu não sei o que que vai ser essa noite porque ela fuça em tudo E tá tudo ali, ó Mostra pra ela Aí depois a gente vai organizar tudo bonitinho, né? Olha só Esvaziamos aqui Ó É um espaço bom R$2,35 por R$3,20 Bem bom o espaço Tô bem empolgada Não vejo a hora de começar a montar minhas coisas aqui, né? Mas o primeiro passo é esse Que nem o Xande falou Não adianta a gente parafusar tudo E depois ter que trocar o forro Aí vai cair tudo em cima das roupas, né? Ainda mais que é roupa, né, gente? Aí eu falei Não, tá certo Aí tô esperando Ó Faz um tempão E agora Deus preparou Por isso que é bom a gente ter Paciência, né? Deus preparou as condições Mais a gente tá mexendo Com o que a gente pode Claro que Não vai ser, né? Um closet, assim Porque se eu fosse mandar fazer Iria ficar muito caro E eu sou aquele tipo de pessoa Que eu gosto das coisas práticas, né? Então eu vou conseguir montar Meu cantinho E depois eu vou falar O valor fechado De quanto eu gastei Com tudo Desde a penteadeira Que foi o que eu comprei agora, né? Que já tá aí E com o resto dos móveis, tá bom? Essa porta aqui Vocês deram dica De eu colocar aquele adesivo Jateado Que fala, né? Que ele é esbranquiçado Ele é próprio pra vidro Eu já vi no Mercado Livre, tá? Esse mês não vai dar pra eu colocar Mas o mês que vem Eu vou comprar Aí a gente mesmo coloca aqui Ou seja Nada a ver você aí, viu? Quando eu tiver que me arrumar Eu entro aqui Encosto a porta Me troco Me arrumo, né? E saio daqui de dentro pronta Com sapato Bolsa Tudo Tudo pronto Vai ter minhas coisas aqui Creme Tudo aqui certinho, né? Olha que benção, gente Nunca, nunca passou pela minha mente Ter um cantinho assim Né? E Deus tá preparando pra mim Tô muito grata a Deus E aqui Vai ser o canto do Xande Né? Aqui eu vou esvaziar Esse guarda-roupa Ó Porque Eu até pensei em comprar O móvel assim, ó Tá vendo? De prateleira assim Eu comprei Mas pra colocar sapato E ele não tem porta Ele é só assim Só que Aí eu pensei bem E eu precisaria de gavetas Pra colocar roupa íntima, né? Então É Foi onde eu decidi Pegar a cômoda Mas olha só Como que tá Vão ser três araras desse tamanho E uma de cinquenta centímetros Pra eu colocar minhas roupas Mas olha só Como que tá Até pra eu achar minhas roupas Por exemplo Se eu quiser ir na igreja Com essa saia verde aqui, ó Até pra pegar é difícil, ó Eu tenho que passar ela inteira Ó como que fica Tá vendo? Aí às vezes você tá com pressa, né? Tá atrasada, ó Tá vendo? Tá com pressa, tá atrasada Até você esquentar o ferro e passar Já foi E um lado vai ficar Assim Com espaço Pra eu colocar vestido longo Que nem esse vestido aqui Ele é grandão, né? E aí ele amassa todinha A parte de baixo Porque fica pegando Aí aqui também Vai sair tudo esses sapatos Aqui a roupa íntima Meia Tem tudo aqui As minhas miudezas Tá tudo aqui Então eu vou esvaziar tudo Esse lado aqui Que é inteiro meu Eu vou esvaziar Pode cair fora daí Não, senhora E a única coisa Que eu vou manter Nesse guarda-roupa É o que? Ó Toalha de banho Lençol O cobertor, né? E só Não vai ter mais nada aqui Além das coisas do Xande, tá? Pode sair daí, bonita Ela é doida pra entrar aqui, gente E olha como que tá As coisas do Xande também Então quando eu mudar Minhas coisas pra lá Vai me dar bastante trabalho Por quê? Eu quero passar tudo Organizar as minhas coisas As dele também Que nem aqui, ó Eu quero deixar um lado Só terno E o outro lado Fica só camisa, né? Porque aí Não fica tudo amassado Ó, tá vendo? Fica mais, né? Ampro pra ele Guardar as coisas dele Mas é isso Aí eu vou organizar tudo Vou gravar tudo pra vocês E vou dar dica De montar um closet Pra quem tem um espacinho aí, né? É, sem gastar muito Gente, peguei uma mexerica aqui Pra chupar Agora são duas e meia da tarde, ó Vou chupar uma mexerica Que eu amo Prática, rápida, né? E muito gostosa E está na época Baratinha Enquanto o gesseiro Tá mexendo lá, gente Eu vim aqui Porque essa pessoinha aqui, ó Tava brigando Acha Brigando, gente Deu uma surra no Thor Que eu tive que sair De lá de dentro de casa Correndo, gritando Pra ele soltar Ele é muito briguento Ele não aceita nenhum gato aqui Ele quer mandar em tudo Só na mel e na tiça Que ele não bate Mas o resto Ele avança sem dó E aí eu tive que socorrer o Thor Acha Eu correndo pro meio da casa Até eu conseguir dar a volta E chegar aqui Porque lá é tudo grade, né? E o bonito Nem mandando Não soltou, né? Hein, Godo? Hein, Godo? Hum? Olha aí, gente Tá aqui Já comeu, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Até deixou a raçãzinha ali Né, Godo? Hein, Godo? Eu tirei a máscara Porque eu vim aqui fora Achei que era os macacos Mas eles não voltaram, não Então E eu vim pegar, ó A pá E vassoura Pra depois ele juntar lá Aqueles pedaços de gesso, né? Aí eu nem tô ficando lá perto Eu vou ver se eu edito um pouco de vídeo agora E vou descansando, né, gente? Aí eu vim aqui rapidinho mostrar pra vocês Ó Ele já quebrou E já tirou todo o entulho daqui, ó Tá vendo? Aqui Seria aquele pedaço da varanda Que fica lá na frente Onde eu deito Pra editar vídeo pra vocês, né? Esse aqui É aquela parte lá Que tem o pallet O pallet tá bem aqui, ó Parafusado Ó 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